Mano, eu não sei como eu vou chegar lá não, Liminha. Como é que eu chego lá na direita, velho? O negócio do mapa tá muito hippie, cara. Muito hippie. Eu tô... Ai! Eu tô vindo pra direita aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou tentar pegar esse daqui, velho. Eu vou lutar uma briga aqui que não sei se vai ser boa. Já vou pegar aqui porque vai que vem um Elixir de alguma coisa. É isso aí. O que é isso? Como é que a gente tá aí? Eu tô bem, Galo, eu tô bem. Saquei aqui umas vilas, eu tô gigantesco, eu tô gigantesco. Ó, vai aparecer as criaturas. Nossa, aí, salvei aqui, peraí, eu tô indo pra aí, eu tô indo pra aí. Ué, ué, ah, pegamos umas paradas, né? Pegamos umas paradas. E aí, a gente volta pra lá com... Com o teleporte ali. Você tem um minério, Galo? Umzinho? Eu devo ter, eu devo ter. Eu já tô chegando aí. Devenda o seu vilarejo, eu vou pegar o teleporte. Eu posso fazer a torre, a torre lá. Ó, já tá nascendo os monstros, eu vou pegar o da esquerda aqui. Nossa. Vou lá por baixo agora. Eu vou de baixo, de baixo mesmo, de baixo mesmo. Tá, de cima eu vou. Ó, tudo programado, cara. Só que o embaçado, Liminha, aqui, da outra missão, eu tinha conseguido chegar lá no rolê, velho. Aqui tá impossível chegar no rolê. Ó, esquerdo, Alagal. Se defende? Tô indo, tô indo, defendo, defendo. Eu vou defender lá embaixo. O ataque. Ué, tem mais? Tem um aqui na esquerda. Tem um aqui na direita aqui também. Tem mais na esquerda vindo. Tá meio que por tempo, né? É, eu acho que é. Aí, ó, acabou. Aí, acabou. Olha, minha, agora, agora, a gente tá num rolê que é o seguinte, tem 1.400... eu tenho 1.400 almas como é que você tá de alma eu tô com 200 tá ó tem uma parada aqui na direitola que é ó o que que é isso o caramba o portão é muito item que precisa portão não nem eu nem sei se vale a pena no começo fazer eu acho melhor eu focar em melhorar as coisas que em mim ó daqui a pouco a seta vermelha vai chegar ali minha é você fica de olho desde quando desde quando que ele tá aquela hora que eu falei ó apareceu uma parada no mapa lembra deve estar perto seu seu eu vi ali que na evolução de picareta se não pode tipo idade de cascalho para de prata direto tem que fazer de pedra porque é para fazer picareta de prata você precisa de pedra então tem que fazer não adianta fugir mais de criatura quatro cinco faz seis de nove ó e aí ó eu enchi mais o HP da árvore aqui minha com que sobrou velho porque não tá muita coisa também não tá ligado a carta o problema ali né que tá meio que impossível chegar lá no rolê o negócio é ver tipo a sã pinha no mapa ali ó tem mas tipo uma sã pinhagal como assim a sã pinha acho que é por aí que vai indo eu tenho que descer rampa subir rampa e aí e aí ó o servo da floresta nasceu no mundo beleza é aquele momento do lindinho agora tem que achar o lindinho correto correto ó eu tô lutando contra os bichos que eu tô 129 eu tô com os bichos que a barra sem então acredito que eu tô no lugar que é para onde eu tá dita 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 O que é isso? eu tô vendo caramba vai ser tenso galo o rolê do jacu porque eu tava precisa passar por uma área aqui não é muito amigável e eu vou chamar aqui no natal lado eu vou ver se eu consigo chegar de lá de alguma outra forma é foi para onde bicho então toma então toma nossa eu acho que eu não consigo mais pegar as paradas eu tô no meta de chegar no jogo com aqui não sei por onde que ele tava eu tô no meta aqui de chegar na quest velho só que tá eu vou falar você velho tá o mundo encantado essa quest aqui e 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 aí e e e e e e e e e estamos bem estamos bem como é que você tá sentindo eu tô me sentindo eu tô preocupado aquele jogo com lá mas você não tá achando ele é perguntar perto da vila correto é então mas ela não tô tão longe assim da vida também gal e 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 a e e Tá Parece que a gente tá Cara, eu preciso Eu preciso Chegar naquele rolê Senão vai ter sido meio que tudo em vão Tá ligado? A gente precisa chegar A gente precisa chegar nesse rolê Haja o que ajar Haja o que ajar Opa Minera que eu quero Tá ficando de noite Tá quase Tá quase Eu vou tentar achar alguma coisa Ele caiu com todo aqui Calma É O que foi? Quase que eu me mato Da água Nossa Pelo menos eu achei um teleporte aqui Puxa, eu tô no rolê Que não é pra eu estar Nossa, eles chegaram, né? Eu vou ter que ir aí Vou ter que ir aí Pera Nossa, Lima Eu acho que tá safe Eu vou só me... Você acha que tá safe? Tá safe? Você acha? Como é que tá? Acho que ele não vai morrer Acho que morrer a gente não morre Pode machucar Eu cheguei Minha, eu cheguei Minha espada tá que... Cheguei, 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 cheguei Cheguei Pega de cima ele, tá? Cima na direita Quebrando E vou pegar em cima Vou pegar em cima então Beleza Nossa, minha espada também tá quebrando Vai no suco, vai no suco No suco Nós temos pra trocar De boa, tô de boa Ajuda embaixo, Linus Nasceu, né? Nasceu, que 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 nasceu Que que nasceu Sobrevivendo, sobrevivendo Que boa Ah, tranquilo, tranquilo Caramba, tô com mil Dá pra fazer um rolê muito bom com mil A espada é dois, velho Você tem unha de criatura de réu? Tenho duas Uma, só preciso de uma Farvos Aí Caramba, ele não tô com espadão agora Caramba, eu ia upar isso aqui Mas eu nem tenho Nossa, esse gato Você tá com uma pantufa Agora que eu vi É... Tentar criar aqui o... A torre de vigia Ó, ó Tem o alce Nossa, o alce tá muito longe Pra esquerda, velho Fiz uma torre Tentar meter um portão agora Você pega o alce, Liminha, lá? Pego, pego Cara, não dá, velho E o Jotun, Liminha? É, tá chegando Ele tá chegando Você acha ele? Ele vai chegar ali por cima, né? Nossa senhora, cara Nossa, não dá Era glacial aqui É osso, cara Você acha ele? Tá achando? Ó, fiz um portão, Gal Tá mais Tá, mas e o Jotun? Eu vou lá pra cima Elixir pra frio? E aí O que O que O que O que O que O qural Parece que tem um elixir contra o frio, Liminha, mas eu não sei onde faz. Caramba, Gal, você tá mais perto do Jokun do que eu. Você não achou ele aí ainda? Ah, então tá de boa. Não, mas eu vim teletransportando, pode ser que eu tenho passando. Mas a flecha tá, tipo, pra trás ou pra frente? Tá pra trás, tá pra trás. Como pra trás? Tipo, pra endereçar a base? É. Nossa, então ele tá perto, ele tá entre a gente, Gal. Dá uma olhada, dá uma olhada. É, ele tá entre a gente. Existe esse mundo. Tem que começar a matar ele aqui. Nossa. A lua sangrenta tá surgindo, quem é a lua sangrenta, Liminha? É aquela noite que a gente perdeu na última, Gal, que os bichos são mais fortes. Ah, tá aqui, Gal. Achou? Aí, tá aqui, tá aqui, ó. Nossa, pera. Eu tô indo pra tu. Só que eu vou ter que dar a volta por cima. Nossa, eu não tenho teleporte. Tô chegando, Liminha. Vai batendo nele que eu tô chegando. Eu não fiz nada. Tô chegando, Lilo Lima. Ou sem desliga, ele fica uma olhada. Fue F, galera. Eu acho que eu até peguei a mãe, Gal. É? É. Não, mas eu vou. Eu vou, eu vou. Eu solo ele tranquilo. O problema é o tempo que eu vou demorar Mano, eu tô preso, Liminha Eu tô preso O jogo Eu não consigo subir Eu não consigo descer Caramba, galera Tem um teleguiado aqui Como é que eu subo? Procura a São Pola do mapa ali Mas não tem Onde eu tô, não tem rampa Eu acho que eu vou me matar Se eu fizer isso aqui Espera o tempo Do teleporte O pior é que falta Um tampinho Cara, eu perto do save faço o que? Aqui tá de boa, Gal Eu tô aqui Paramba E aí Tchau.